Ah, que sujeitinho apressado. Caipirão, imagina. Aposto que ele nunca ouviu falar de Fanny Samar. Por que você tá ruminando aí, Fanny? Olha, Irene, eu sou alguma vaca, por acaso, pra ficar ruminando? Ih, já vi que você tá num mau humor. Tô, tô de mau humor, sim. E não é pra estar, não. Marlene vai casar, você vai casar, todo mundo vai casar. E eu fico aqui encalhada. Vê se eu posso. Ah, eu não tô caindo aos pedaços, né? Eu não sou tão feia assim. Oh, será que um rubu fez titica na minha cabeça? Você é muito exigente, Fanny. Mas que exigente? Irene, você ficou maluca? Eu vivo soltando meu charme a torto e a direito. E o que acontece comigo? Eu fico aí a ver navios. Deixa eu explicar, Fanny. É que você dá bola assim, logo de cara. Depois você começa a fazer uma exigência aqui, outra exigência ali. E aí, minha filha, você espanta o candidato, né? Está bem, professora. Eu vou seguir seu conselho. Hã? Oi, Fernanda. Oi, como é a Flavé? Rosana? Tá, na ateliê. Ok. Oi, minha flor. Oi. Tudo bem? Tudo bom? Uhum. Eu ouvi uma história estranha, que você estava doente, qualquer coisa com as pernas. Não, nada de grave, não. Você está podendo andar? Claro que sim. Que exagero. Atenção. Olha lá, nada de grave. Quem é que te disse isso? Teu pai. Ah, meu pai. Meu pai, um exagerado, Fernanda. Não, Flávia, fica aí, Flávia. Está tudo bem. Está tudo bem. É bom saber que você está legal. Eu vim te buscar. Nós vamos dar um jantar em casa hoje. Gostaria muito que você fosse. Um jantar em homenagem a quem? A ninguém. É uma coisa íntima, informal mesmo. Vai se arrumar, eu te espero. Até convidei o Jorge. Mas agora... Não, Fernanda, agora não dá pé com essa roupa o dia inteiro. Vá indo, depois eu vou com o Jorge. Está bom, está bom. Tchau, Flávia. Tchau, Fernanda. Tchau, querida. E você não tem nada que está criticando a minha neta. Eu não estou criticando a dona Maria Amélia, mas a dona Fernanda é cheia de mania mesmo. É o quê, Elza? Eu só estava dizendo, dona Fernanda, que às vezes a senhora cisma com as coisas. Sei. E quem é que você pensa que é para emitir opiniões ao meu respeito? Eu só estava conversando, dona Fernanda. Acho bom você começar a tomar um pouco de cuidado. Eu estou perdendo a paciência contigo. Lucas, você fez tudo que eu mandei? Fiz, sim, senhora. Inclusive, o seu vestido eu já entreguei para a Elza. Eu já levei lá para o seu quarto. Vovó, a respeito do jantar, nós resolvemos fazer uma coisa mais informal. Vamos servir a americana, tá? Mas não foi isso que você me pediu. Vovazinha, não faz drama, não, tá? Eu só mudei de ideia. Eu não disse que ela é cheia de mania mesmo? O que é que você está fazendo aqui? Te esperando. Eu preciso conversar com você em particular. Pelo tom, acho que teremos uma conversa séria. O que é que houve? Você não tem nada para me perguntar sobre a família do seu pai? Não. Por quê? Porque a sua tia Corina me telefonou e me disse... Olha, mamãe, eu estou muito afim de conversar sobre esse assunto, não, tá? Mas é preciso, Fernanda. Preciso por quê? Você nunca tocou nisso? Qual é o problema agora? Porque chegou o momento, Fernanda. Momento. Momento de quê, mamãe? Eu preciso falar, eu preciso. Bom, eu estou ficando com medo, Fernanda. Medo? É, medo. Você está com medo? Você está com medo? Você está com medo? Você está com medo? Você está com medo de mim, é? Você está com medo de mim? Você está com medo que eu tenha o mesmo destino trágico do vovô?